A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará no coração A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará Eu canto noite, dia, dia e noite sem parar Com muita alegria sem nunca me cansar A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará no coração A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará Eu canto noite, dia, dia e noite sem parar Com muita alegria sem nunca me cansar A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará no coração A Graça de Jesus A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará A Graça de Jesus Jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará Amém. 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 Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem satânia o mundo todo pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa, nem satânia o mundo todo pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Amém. 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 Esse ardor ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor. Amém. 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 Amém.